E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como fazer teste em filtro de sinal. Nós detectamos que muitos aparelhos estão dando problema nos filtros de sinais, seja por sujeira ou algo do tipo. Pessoal, o teste com filtro de sinal é simples. Nós vamos utilizar um multímetro na escala de continuidade. Vocês vão reparar que o filtro de sinal tem quatro conexões com a placa. Você sempre vai pegar as duas menores e vai colocar as duas pontas de prova do multímetro nessas duas conexões menores, nessas duas trilhas menores. O multímetro tem que apitar a hora que você fizer esse procedimento. Se ele não apitar, esse filtro de sinal está com alguma sujeira ou algum problema no interior dele. Está apitando normal o filtro de sinal? Então vocês vão agora, vai ter que precisar de uma segunda pessoa no caso, inserir uma agulha, uma pinça, alguma coisinha bem fininha no centro aqui onde está a seta do filtro de sinal. Por que pessoal? A hora que vocês inserirem e fizeram uma pressão bem leve por cima dele, ele vai interromper a continuidade. Ele precisa interromper a continuidade. Interromper a continuidade, você já sabe que aparentemente o filtro já está ok, o funcionamento do filtro está ok. Pode ser que por uma possível oxidação ou algo do tipo, ele esteja causando algum defeito. Porém, o funcionamento dele está perfeito. O teste é muito simples, como eu falei. Continuidade, coloca a agulha, parou de apitar, solta a agulha, tem que apitar normal. Você já consegue determinar se é um filtro que está rompido, que não está pegando sinal de rede no aparelho, beleza? O filtro sempre vai ter essa aparência de parecer um plug de antena realmente, tá? Porém, normalmente ele é um pouquinho maior e ele fica nos pontos mais extremos da placa. Qualquer dúvida, pessoal, é só chamar a gente no suporte.